Você pode me mostrar o caminho ou me dar um dia ensolarado, mas o que ele significa sem o seu amor? E se eu pudesse viajar para longe, se eu pudesse tocar as estrelas, onde eu estaria sem o seu amor? Sempre que começo a me sentir vestido, eu penso no que você disse e espalho para todos. Se eu pudesse voar por aí, se eu pudesse velejar hoje, onde eu iria sem o seu amor? Você poderia me mostrar o caminho ou me dar um dia ensolarado, mas o que ele significa sem o seu amor? E se eu pudesse viajar para longe, se eu pudesse tocar as estrelas, onde estaria eu sem o seu amor? E se algum dia eu vagasse para bem longe, você viria me procurar de braços abertos? Eu poderia esquecer minha casa, me sentir como uma pedra ambulante, mas quem seria eu? Quem seria eu sem o seu amor? O que isso significaria sem o seu amor? O que isso significaria sem o seu amor? O que isso significaria sem o seu amor?